Lirinha! 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 Fá aqui, Boca, Pugilo, Regis, Daniel, Malê, Axé, me ajuda nessa música aqui? Ela se chama Morte, Vida e Stanley, e diz assim, ó... Na madrugada de vento seco no clarão da grande lua Prateada no recôncavo do sol Na montanha mais longe do mar Numa serra talhada, esfria, um seixado, coivar, é caieira Distância da rua Mato seca, pedra, fogo, bacalhã Seca, bota e bala, bota e bala, bota e senha, tabuleiro Tabuleiro em pó Na pedra Uma mulher deitada, o nome é Maria A dor conduzindo, o filho desceram nas garras Vai nascer outro homem, ouviram? Vai nascer outro homem, outro homem O seu nome é estandem Ele é filho da pedra dos gaviões na montanha É... O recôncavo do sol E eu aqui vou cantar Sua morte, sua vida Seu retrato sem cor Seu recado sem voz Morte e vidas também Morte e vidas também Morte e vidas também Morte e vidas também Morte e vidas Morte e vidas Na madrugada de bem cedo No marido da grande lua Tardeada no recôncavo do sol Na montanha mais longe do mar Uma serra talhada Estão fechado Coivar a caieira Distância da rua Morte e cerca Pedra, fogo, faca, leia Cerca, bota e bala, bota e bala Bota e ceia Tabuleiro Tabuleiro em pó Na pedra dos gaviões Uma mulher deitada O nome é Maria A dor conduzindo, o filho desceram nas garras Do mundo sem guia Vai nascer outro homem Ouviram? Vai nascer outro homem Outro homem Seu nome é instantâneo Mais um zinho da pedra dos gaviões Mais um homem pra trabalhar Na cidade sem sol É que eu aqui vou cantar Sua morte Sua vida Seu retrato sem cor Seu recado sem voz Morte e vidas também Morte e vidas também Morte e vidas também Morte e vidas né Forte e vidas Oh Thom, cantá Ei! Vamos cantar nossa! Oh!